Eu queria ser a pessoa pra você Sei que me ceirou, dado o tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Era sempre por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Eu queria ser a pessoa pra você Eu queria ser a pessoa pra você Sei que me ceirou, dado o tempo que cansou Sei que eu não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado É sempre por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado É sempre por isso que deu tudo errado Nosso caso é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Não deveria nem ter começado Ainda não deveria nem ter começado Obrigado.